Agora a gente vai filmar os intrusos, calma aí, calma aí Eu vou ouvir, eu vou ouvir de novo Se você começa a filmar aqui, eu não acho a minha irmã Eu vou seis horas, vou se espalhar o parâmetro O que é uma barata? Dica do word de raibund De orto, é Então se eu vou filmar isso Não, não tem raibund Não tem raibund Não tem raibund O que mais vocês jogando aí? Jogue naturalmente, hein? Naturalmente. Esse aqui é o lésbico. É o Yuri. Eu sou a bicha lésbica. Yuri. Bate, bate, bate no irmão. Vamos ver como é. É isso aí. Cara de mal. Cara de mal. Ali, ali. Caralho. Caralho, tô rindo todo mundo. Olha lá, irmão. Passou o sino dele. Nossa, imagina isso aqui. O neguinho vai falar por que o Kaique tá errado aqui. Vai escatear junto. Vixi. Já era, filho. O Aban tá te dando uma onda aí, né? Vai. Vai. Tá bom? Vai. 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 Olha o demônio. Gerou duas manas, você joga aquele... Tô com uma merda no golpe. No terceiro, você desce aquele ali. No quarto turno, você... No quarto turno, você desce dois ou três goblins quase de graça lá. O que que você faz? No quinto turno, você joga o ritor na pedra-luz. Isso. Vai acionar a cinco. Joga a outro. Você vem do lado. Pô, essa... Vai... Vai! Vai... Vai! Filma, porra. Filma, porra. Filma porra, filma. Filma o que, caralho? Filma. Filma. Pouco Dá pra filmar bastante aqui Já era, já era Tá pela ordem aqui agora Vai, mano, vai Júri, vamos ensinar a filmar com a Doura Linhomar nele? Vamos Já era Um treinamento muito avançado depois de uma experiência Por mestres de Kung Fu